Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês passarem lá no Instagram da loja Lucky Llama Tem várias skins em promoção, fica de olho sempre nos stories deles que sempre tem novidade Então, primeiro link na descrição, loja Lucky Llama, segue o Insta deles e fica esperto pras novidades E aí galera, ligado no Geek Mix, tudo beleza aqui? Quem fala é Wayne.com, mais um vídeo, mais um react do BCC, aqui o primeiro react do ano Aparentemente esse aqui é o primeiro vídeo, porque os outros vídeos que ele postou antes eram com melhores momentos de 2019 Tipo esse aqui que tá no cantinho, se vocês quiserem que eu veja esse vídeo, comenta aí pra eu saber E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do novo banner do canal Eu sei que ficou incrível, sensacional, mas ele é temporário, só sei lá, talvez até a próxima temporada Até eu achar alguém que faça um banner melhor, mas comenta aí o que vocês acharam E não esquece, apoiar o canal Geek Mix, ainda vai tá rolando sorteio aí ao longo do mês Pra quem é apoiador, se você não sabe como participa do sorteio, volta no canal e vê, por exemplo, esse último vídeo aqui do sorteio do Peixoto Aqui eu explico certinho como que faz pra participar, beleza? Vamos lá então, bora lá O que temos de bom aqui no BCC esse ano O cara mandou um russo ali Ah mano, eu falo, essas jogadas são legais, mas já... Já, 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 eu prefiro mais jogadas diferentes, engraçadas Apesar de ser incrível, ser sensacional, ser muito bom Que isso? Tá caindo uns bonecos de neve do céu? É, tá lá Ah, isso é mais divertido, os caras matando um monte de boneco de neve no céu Isso foi mais legal, porque não foi planejado, eu acho Opa, ok, evento, o que vai acontecer? Alguma coisa normal vai acontecer Algo que não está nos planos Humilhante ali Mas morreu antes de 2020 Não morreu Coitado, morreu antes de 2020 Começou um ano morrendo já, né? Tá, o mesmo lobby caiu no mesmo lugar Tá, o jogo bugou Olha isso O jogo bugou, caiu todo mundo no mesmo lugar E todo mundo sem picareta Não dá pra abrir baú Todo mundo caiu ali, cara Ué Nossa, acho que eu nunca vi um bug Tão bugado assim no Fortnite Caiu todo mundo no mesmo lugar Todo mundo sem picareta Todo mundo sem conseguir abrir baú Que bizarro Ah, mentira Nossa, o cara é cego, velho Não é possível Ah, mas pelo amor de Deus Isso já não é ceguice Isso já é problema mental, né? Como ele conseguiu morrer, hein? Ué A banana maluca ali A banana pirou A banana não começou a dançar do nada Olha lá A banana tá maluca Na beira da morte a banana pirou A banana matou todo mundo Vai Achar que ela é A banana é insana Ela tenta te iludir A te ilude com os poderes dançarinos dela Ui Morreu em 2020 Pelo menos esse morreu em 2020 Será? Não sei Ó o bicho vindo Toma Hehehe Hã? What the fuck? Esse cara é mais cagado Que não sei o que Aí é demais também Vai Tá bom Fechou tão Fechou tão Você entenderam o que aconteceu? Ele usou o RPG Daí ele se puxou com o gancho Tão rápido Que ele mesmo Que era o próprio RPG Minha nossa Vai morrer Você vai morrer Essa foi boa Meio sem querer Meio Só meio Que isso? Tem a Glo voando ali Olha lá Ela tá pendurada no boneco É trouxa mesmo, né? Mereceu Vai É Não digo que não mereceu Nem ele acreditou Ó o DROP Perdeu O que? Isso vai ser mal Não sei Você vai chamá-lo estúpido Eu não acho que você vai ter Smacks Definitivamente Eu não sei O que? 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 Já morrei na tempestade Não vai dar não Dança O que será que acontece? O que será que vai acontecer? 3, 2, 1 Ele vai parar pra dançar Ah Será que volta? Não, não volta E aí? E aí? E aí? Ih, não volta Se ele fosse esperto Ele tinha Só corrido Daí ele ia correr Enquanto dançava Depois ele conseguia usar o kit Ou não também, né? Dói boneco Dói boneco Talvez seja dois bots Porque não é possível Queria saber Como que essa mamute Tá voando tanto assim Da onde ela veio Pra tá voando tanto assim Alô? E não morreu Ué Que estranho O que que essa mamute Fez pra... Ah, but Mais uma mamute A galera tá cheia de mamutinha Ah, meu carré Sonho, buracão Ah, buracão Ah, buracão Esse cara não é muito esperto, né? Percebemos que ele não é muito esperto Granada Toma ele Ué Acho que a galera que demora Pra pular do ônibus Daí eles são jogados Automaticamente aí pra água Deu ruim Deu ruim Ah, tinha que ser jogador Do futebol Ah, então meu nome é muito esperto, né? Toma Ah, foi pra tempestade De novo esse cara? Era o cara da tirolesa Aquela hora, não era? Mortal Flip Karpat twist Silêncio Silêncio Que triste Um dia ele consegue Se morreu Se matou Hum Astral Astral é o nome dela? No jogo Não tinha visto ainda É bonitinha no jogo também Toma Ah, isso aí a gente vê Deve ter temporada 1 também, né? Ah, isso vai morrer Ah, ele vai morrer muito Ah, ele tem peixe Ele tem peixe Pra recuperar a vida Só que Ah, vai dar ruim Ah, beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Tem muito peixe ali A não ser que ele faça Uma merda tremenda Ele não vai morrer Tipo essa aí, ó Quer ver? Ah, ele vai cair Na cabeça do amigo Ah, meu Deus do céu É o Debil Lloyd Só pode Hum Mentira, ele vai pegar Mais um launcher No próximo Três seguidos Quer ver? Quer ver? É um animal mesmo, né? Quando você fica procurando isso 50 anos Ah, não Quatro Eu achava que Sempre que você abrir Essa geladeirinha aí Essa caixinha de gelo Vinha Lança granada Mas eu acho que não Porque eu já abri várias vezes Não vê Se ele abrir mais um Eu desisto Se vier mais um Bom, galera Então é isso Deixa o like no vídeo aí Não esquece de apoiar O canal Geek Mix Tá aparecendo na tela aí O vídeo do sorteio Pra você ver como participa Só ir lá E assistir os outros vídeos Do canal também Fica esperto Me segue na Twitch O link da Twitch Está no primeiro comentário fixado Que eu acho que eu vou começar A fazer o React Por lá Ao vivo Com a participação de vocês Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau